Fala galerinha, boa demais! Galera, meu nome é Anselmo, para quem não me conhece, eu sou um biólogo, sou bacharel em biologia e licenciado em ciências biológicas. Me especializei em produção de plantas e eu produzo muda em geral, tá bom? Eu estava fazendo aqui algumas mudas de amora, eu tenho já pronta ali, vou mostrar para vocês. E eu queria passar algumas dicas no plantio, porque tem técnicas corretas no plantio. Se você não plantar corretamente, você perde a estaca e às vezes você consegue uma estaca aí de uma amora de qualidade, uma amora mais rara e você pode estar perdendo o seu plantio, tá bom? Confere o vídeo aí! Bom galera, eu vou começar o vídeo aqui numa parte muito importante, que é a escolha das estacas, tá bom? Fica essa dica aí, olha. Você pode pegar lá tanto estaca reta, toda retinha, né? Quanto você pode pegar uma estaca toda torta, depende da sua opção. Se você quer fazer um bonsai, por exemplo, eu faço bonsais com amora. Eu vou pegar aqui, olha. Eu corto aqui, pego essa partezinha aqui, olha. Vou fazer muda com essa parte. Olha aqui que já formou, eu já tenho uma pré-árvore aqui, olha. Um pré-bonsai, olha. Olha aqui, olha que eu tenho uma pré-árvore aqui, olha. Aqui depois eu faço a aramação e faço bonsai com ela, tá bom? Vou falar uma coisa com vocês melhor ainda. Eu vou fazer um bonsai com essa aqui e depois eu vou mostrar para vocês como fazer um bonsai. Eu tenho bonsais ali, eu tenho um bonsai de pitanga. No final desse vídeo, fica até o final, eu vou mostrar para vocês um bonsai de pitanga que eu fiz ali desde a semente, tá bom? Vamos voltar ao vídeo aqui. Você não deve, você não deve colocar uma estaca muito longa na hora do plantio. Se você colocar uma estaca muito longa, plantar ela toda aqui, por exemplo, o seu pé de amora vai ficar muito alto, vai crescer muito e vai envergar e vai quebrar, tá bom? Então você pode escolher uma estaca reta, mas você vai plantar só um pedaço dela aqui, olha. Galera, você não vai pegar uma estaca muito novinha, igual essas ponteiras aqui, olha. Essa ponteira aqui muito novinha, muito fininha. As plantas, elas guardam reserva de nutrientes dentro de uma parte dentro da célula que chama vaculo, tá bom? Esse vaculo é uma dispensa dela que ela guarda água e minerais. Nessa parte muito fininha aqui, olha, é muito pouco vaculo. Para produzir raiz, desenvolver brotação. Se você não tiver outra opção, você pode utilizá-la também, beleza? Mas não é um indicado. Eu estou falando coisa que vai otimizar seu plantio e não vai fazer você perder tempo. Então, galerinha, vamos pegar que eu escolhi essa estaca aqui, olha. Eu tenho algumas outras aqui que eu vou produzir com elas, né? Eu produzo muda tanto para vender quanto para doar para algum amigo, que é uma pessoa mais chegada minha que vem aqui, vem me visitar. E algumas eu vou plantar aqui numa rua, esquina ou caminha, eu quero plantar essas mudas lá, algumas lá, para os pássaros, tá bom? Então, pessoal, digamos que eu escolhi essa aqui, olha. Uma lenha um pouco mais madura, né? Uma estaca excelente para fazer a muda da mora. Pessoal, vou mostrar para vocês as mudas que eu tenho ali. Todas elas foram feitas assim, aqui, olha. Primeira coisa que você vai fazer com a estaca. Escolhi essa estaca aqui, olha. Primeira regra, primeira. Cortou lá na árvore. Não pensa muita coisa, não. Você vai tirar isso aqui, olha. Tirar todas as folhas, tá bom? Tirar todas as folhas da estaca. Por que que eu tenho que tirar todas as folhas? Debaixo da folha aqui, olha. Tem uns órgãos chamados estômatos. Eles são furinhos, igual nossas glândulas sudoríplas, que geram suor. A folha solta água por eles, tá bom? Pelos estômatos. E faz perder água. A estaca vai perdendo água. As reservas de água dela vão ser perdidas. Só perde pela folha. Então, jamais você vai deixar folha na estaca, tá bom? Raramente, em alguns casos, a gente deixa só meia folha. Que ela não vai deixar de fazer a fotossíntese, né? E não vai perder tanta água, tá bom? Mas no caso da amora, você vai tirar 100% aí das folhas. É regra, tá bom? 100% das folhas. Você vai limpar a estaca aqui, olha. Eu não vou usar essa estaca toda. Está muito grande, tá vendo? Eu vou usá-la aqui, olha. Só metade dela aqui, olha. Só esse tanto aqui, olha. Aqui eu tenho uma estaca de 25, 50 centímetros. Outro ponto que você vai cortar aqui que ela solta a raiz, olha. Aqui tem um meristema. Aqui era o meristema apical que fala que é para produzir caule, né? Que é o que produziu broto quando ela cresceu para cá. Então, aqui vai soltar a raiz. Você vai cortar aqui, olha. Abaixo dele aqui, olha. Não usa alicate desesterilizado não, viu? Eu esterilizo sempre o meu alicate para tirar fungos e bactérias que ficam no alicate aqui para ele não contaminar a planta. Fica essa dica também. O que você vai fazer com essa estaca aqui agora? Ela não perde água mais, tá bom? Está garantido aqui. Ela vai soltar um leite aqui, olha. Porque a amora é da família das leitosas. Ela solta uma seiva aqui levemente leitosa. Você vai deixar essa estaca aqui guardada de um dia para o outro, tá bom? De um dia para o outro. Porque essa seiva, ela vai cicatrizar essa área de corte aqui. Estou falando para você que vai otimizar a sua plantio. Ah, eu plantei, não fiz isso, não guardei. Ela germinou. Beleza, germina. Você pode até desenvolver uma grande planta. Mas se aqui não tiver cicatrizado, vai entrar bactéria para a sua planta. Vamos botar aí com 2, 3, 4 meses. Ela pode começar a morrer. Você não sabe por quê. É porque entrou bactéria por aqui, tá bom? Então tem que cicatrizar essa área. Se você tiver tinta látex de parede, você passa a tinta aqui. Passa no lugar onde você cortou as galhas, né? Corta bem rente aqui, olha. Passa a tinta aqui. E você pode plantar ela logo de... Assim que a tinta secar, você já pode fazer o plantio, ok? Isso é para esterilizar a estaca. A parte de cima não tem problema, não. O problema é a parte que fica dentro da terra. A estaca está pronta aqui, olha. Essa vai ser um estaca excelente. Vou mostrar para vocês aqui o preparo da terra, tá bom? Essa terra aqui, olha, que eu vou utilizar. Aqui, olha. É a mesma terra que eu utilizo para fazer as mudas de morango aqui, olha. Essas mudas aqui, olha. É a mesma terra. Por que ela cresce tanto assim, desenvolve tanto, fica grande e bonita? É porque essa terra aqui, além de bastante estercada, ela... Você pode apertar ela aqui, olha. Ela não forma torrão, olha, olha. Você acha que formou, olha, olha. Mas como que... Olha como é que ela é macia, olha. Ela não gruda, não forma aquele grude ali, não. Como que eu produzo essa terra aqui? A base dela, eu pego uma terra aqui perto de casa, vou no lugar onde tem capim nilote, esses lotes antigos, cheios de capim. Eu passo a enxada superficialmente ali, peneiro ela e pego e trago aquela terra. Eu misturo nessa terra aqui, uma parte de terra para duas dessas aqui de esterco, olha. Isso aqui é um esterco curtido, olha como é que ele é preto, olha. Aqui ele já perdeu o cheiro de terra, né? É de esterco, perdão. Ele tem um cheiro de terra molhada. Eu ensino a curtir esse esterco aí no canal, tá bom? Aqui, olha. Ele, se você apertar ele, ele forma tipo uma bolinha ali, olha. Mas é massinha aqui, olha. Desfaço, fácil. Olha a cor dele aqui, olha, perto da terra, olha. Ele é bem mais preto, né? Aqui, olha, o material bem mais escuro. Esse esterco aqui, ele está curtido mais ou menos há uns 50, 60 dias, tá bom? Para chegar nesse estágio. Todo dia caiu água nele da minha horta, lá naquela minha horta que vocês conhecem, né? Minha horta suspensa, eu deixo ela debaixo da horta e a horta vai gotejando água nele e mantendo ele levemente úmido como está aqui, olha. Não pode ficar seco. Precisa ficar úmido para os fungos proliferarem nele e fazer a curtição correta, ok? Então, eu esturo aqui duas pás de esterco para uma de terra. Nessa terra aqui, eu ainda vou colocar uma pá de calcário, tá bom? Uma pazinha assim, olha. Não precisa encher muito, não. Essa pá de calcário aqui, olha. Ela não vai permitir que o solo aqui fique ácido. Quando o solo fica ácido, queima a raiz das mudas, ok? Então, é legal você colocar o calcário aí. Vai tirar a acidez dessa terra, né? A raiz da muda é muito sensível, muito fininha. Quando ela sai, acha a terra ácida, ela logo queima. Se ela queima, não absorve nutrientes nem água. Por isso que a mudinha não vai para frente, tá bom? Às vezes você fez a mudinha, começou a nascer, deu uns dias e a mudinha não está bonita de novo. Começou a mufinar, começou a atrofiar. É por causa da acidez da terra, tá bom? Pessoal, terminado a terra aqui, né? A terra já está pronta já para fazer, para colocar no saquinho ou em algum vasilhame que você tiver, né? Para produção de muda. E eu aconselho demais a você utilizar o PET, tá bom? Por quê? É uma forma de você reciclar ele. É um material extremamente resistente, tá bom? Você acha para qualquer lugar jogado por aí. Então, eu reciclo todos que eu acho. Esse aqui, quando eu volto da aula, né? Às vezes eu volto a pé da minha escola, onde que eu dou aula. Então, eu acho ele na beira de rua e pego e trago. Aí eu guardo aqui e quando eu preciso, eu corto ele para fazer a muda, tá bom? É uma forma de reaproveitamento, né? Você tira a parte de cima dele aqui, ó. Deixa ele o mais alto possível, tá bom? Tirei só a ponteira dele mesmo aqui, ó. Deixa ele o mais alto possível. Aqui embaixo você vai fazer os furos. Você pode pegar a tesoura e fazer uma furação, né? Você vai fazer o furo em todas essas pontinhas aqui, olha. Evita parar a água dentro de muda, porque quando ela está nascendo, desenvolvendo raiz, ela é muito sensível à bactéria de solo e a umidade realmente propicia isso, né? No caso dela ser jovem, é interessante você fura aqui tudo, olha. Faça os furinhos aqui. Agora eu vou adicionar a terra e vou mostrar para vocês uma forma correia de colocar a estaca, tá bom? Tomar cuidado na hora de colocar a estaca ali para você não abrir ferida nela, beleza? Vou colocar a terra aqui e a gente vai para o plantio. Toda vez que você encher o seu potinho de terra aqui, ó, você dá uma batida nele, aonde você estiver enchendo ele, para a terra assentar um pouquinho, tá bom? Ali, ó. Ela vai descer. Você vai deixar essa altura aqui, ó. A altura de um dedo da borda, porque quando você jogar água, essa água não vai transbordar para fora, trazendo os nutrientes para fora, tá bom? Deixa um dedo aqui de altura. Tá pronto aqui. Agora é só colocar a estaca aqui dentro. Bom, galera, tem aqui, ó, uma estaca que já está seca, né? Ela já secou, cicatrizou. Eu não posso jamais enfiar ela aqui dentro, não. Dentro da... onde que eu vou colocá-la, não. Se eu fizer esse apertar ali dentro, diretamente, ela vai romper essas cascas aqui, da bordinha aqui, ó. E vai entrar a bactéria dentro do sistema vascular da estaca e vai contaminá-la. Ela até brota, ela desenvolve, cresce, começa a faltar a brotação, começa a ficar bonita. Mas de uns dias, ela morre de contaminação, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Você vai pegar aí uma estaquinha, como essa aqui, olha. Ou um ferro aí. Vai enfiar aqui dentro da terra, onde você vai colocar. Fazer um leve movimento ali, para abrir um buraco. Você vai enfiar ela aqui agora, sem fazer força aqui, ó. Fechou a terra aqui, ó. Em cima nela, o que que você vai fazer aqui agora? Você vai regar essa terra aqui, até ela ficar bastante jacada, tá bom? Você vai regar, deixar ela decantar, regar de novo, deixar ela decantar, regar de novo, deixar ela decantar. Por quê? Porque, se a estaca tiver algum espaço de ar entre ela e a terra, na hora que essa raiz soltar, ela vai queimar com o oxigênio do ar ali. Ela oxida, que fala. Ela sapeca. Então, ela não vai conseguir absorver os nutrientes do solo, tá bom? Enquanto você insiste na irrigação, forma uma lama, né? E essa lama envolve essa estaca e não deixa que o espaço de ar exista, tá bom? Então, não deixa de regar bastante, não. Vou mostrar para vocês ali agora, minhas mudinhas já brotando. Essa aqui eu vou regar e vou guardar ali, para daqui uns dias eu estar plantando o solo. Aqui eu tenho nove mudinhas que eu produzi, tá vendo aqui, olha? Eu sempre produzo e sempre planto e refaço de novo aqui, olha. Aqui já está a brotação. Vocês estão vendo aqui, olha, quando ela brota, ela vai logo brotando. Olha que linda essa muda, olha. Vou falar uma coisa importante para vocês aqui. Ela vai logo brotando e dando flor, tá vendo aqui, olha? Ela já vai dar a mora. Isso não pode acontecer, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a tesourinha e vou cortar todos esses cachos florais. Não é interessante que ela produza frutos nesse estágio que agora. Os nutrientes que ela está produzindo agora, que o tronco tem guardado aqui, nos vacúolos dele, é importante que seja utilizado para a formação de raiz aqui dentro. Então, não é interessante ela dar fruto agora. É bonitinho, mas não pode dar, tá bom? Você vai cortar todas as flores aí agora. Não deixe ela com flor. Vou cortar aqui agora e vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, vocês vão tirar. Vamos pegar essa novinha aqui, por exemplo. Assim que ela soltar aqui, olha, a flor ali, olha. Assim que soltar a flor, você já corta, olha. Tira a flor. Não deixa a flor, não. Essa flor que deu aqui, ela já perdeu em folhas e raiz, tá bom? Foram nutrientes que foram desviados, que era para ser, para a formação. Deixa eu concentrar aqui para não cortar minha mudinha aqui. Essas florzinhas que eu estou tirando aqui, pessoal, olha ali, olha. Essa florzinha, ela era para ser raiz, nutriente que era para ter ido lá para a raiz, tá bom? Então, aqui você vai remover todas as flores aqui, não vai deixar nenhuma. Deixa ela, ela vai florir daqui uns dias, tá bom? Não agora, deixa ela pegar primeiro. Aí você pode estar deixando as flores aí, ok? Fica essa dica aí. Pessoal, como prometido, olha o bonsai aí aqui, olha. Olha que planta linda. Eu aramei ela, tá vendo aqui, olha? Para emoldurá-la. Dentro de um ano eu tiro, né? Ela já vai ficar emoldurada. Olha aqui, olha. Um vasinho comum, mas olha que planta linda. Olha que bonsai lindo aqui, olha. É super fácil de fazer, viu? Eu vou fazer um outro e vou mostrar para vocês como fazer. Depois eu vou substituir essa matéria seca aqui por musgo vivo. Ele fica igual uma grama, mas fica muito bonito mesmo com musgo por cima dele. Olha que bonsai lindo, olha. Planta top, né? Olha a copa dessa planta, olha. Olha que bonsai top. Muito bonito, tem uma planta nova aqui, olha. Não é uma planta velha, né? E dá um valor muito grande, porque é o jeito com que faz, tá bom? Muito top, né? Bom, pessoal. Espero, né? Que vocês tenham gostado. Se gostou, né? Dá uma curtida. Eu não sou muito de pedir, não. Mas eu acho tão, né? É uma questão de reciprocidade, né? Questão de troca. Se você gostou, dá uma curtida aí. Dá um like. Compartilha, né? Inscreve no canal aí. Isso é bastante importante, né? Que eu compartilho o meu conteúdo aqui com o meu prazer. É um prazer muito grande mesmo. Eu amo ensinar. Tanto que você pode observar que eu nem sou de pedir curtida nem nada, não. Mas ajuda pra caramba, tá bom? Então, se você puder aí, dá uma curtida aí. Vai ser muito bom pra mim. Galera, espero não ter deixado a desejar em nada aí no vídeo, não. Tá bom? Nas explicações, como eu falei. A técnica que eu faço é que eu utilizo e pra mim tem dado certo, tá bom? Não é a melhor técnica, mas as minhas plantas estão aí, bonitas. Graças a Deus aí. Espero que a sua fique mais bonita que a minha, tá bom? Galerinha, agradeço pela sua audiencia, pela sua paciência. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.